Olha pra você que se liga do canal do Rujú de Creteus, aquele abraço! Estamos aqui com o compadre Diá, mostrando a rua Freio Vidal da Penca, compadre. E a primeira rua, compadre, que tá cortando aqui, aqui do lado é a Antônia Cipriano I, compadre. Antônia Cipriano I, né, compadre? É, a rua Zona aqui é a primeira rua. Primeira rua. É, e aqui do lado nós já temos aqui a Pá do Moacir, compadre. A Pá do Moacir, é, compadre. É, aqui nós estamos aqui no início aqui do bairro, começando no bairro Ponte Preta, É o bairro Ponte Preta, hein, compadre? É, aí depois começa no bairro São José, compadre. É o bairro São José? É, aqui é só uma esticada só. É só uma esticada só. É, ela começa fina, começa a rua, compadre. Aí depois vai pra, assim, mais grossa. Ó, aqui do lado, compadre, nós já temos a Luiz Gonzaga, a rua Luiz Gonzaga. Ah, a rua Luiz Gonzaga, compadre. Aqui, compadre, antigamente essa rua Freio Vidal da Penha, você sabe como é que ela era conhecida, compadre? Sei não, compadre. No começo, compadre. Era bairro da Cruz, compadre. Baixo da Cruz, vai por quê, compadre? Rapaz, eu acho que é porque tinha muita Cruz, compadre. Será que, compadre? Ó, aqui do lado, compadre, já é a rua Antônio Jucá. Antônio Jucá, compadre? Será que... Aí aqui, ó, aqui pro lado esquerdo aqui vai pro rumo do Quirino. Ah, do Quirino? É, por um lugar de lugar. Mas essa rua de Antônio Jucá, eu acho que talvez tivéssemos de Jucá por aí. É, aqui sempre tem um nome aqui de um lugar que se dá o nome, né, das coisas. Com certeza, compadre. Ó, aqui nós já estamos na parte mais grossa aqui da rua. Mais grossa? É, aqui é dois lados. É um indo, outro voltando, outro voltando, outro indo, compadre. Eita, pô. Mas você pode andar aqui pra cima e pra baixo. Ó, tá aqui a Cruz, compadre, ó. Ah, tá aí a Cruz. É, o bairro da Cruz. Ó, aqui do lado, nós temos a Rua São José, compadre. Ah, Rua São José. É, aqui do lado, ó, o Colégio Carlota Colar. Ó, Colégio Carlota Colar. Você não estudou aqui não, compadre? Não estudou não, não? Não estudei não. É. Eu me matriculo lá. Ó, aqui nós temos um bocado de amigos que curtem o nosso canal, que mora aqui nessa rua, compadre. Aqui, compadre, ó, aqui do lado, ó, aqui é uma ruazinha aqui do lado, é a rua Fransquinha Machado. Ah, Fransquinha Machado? É, é, Fransquinha Machado. Será, será, compadre? É porque tinha muito machado, será? É, eu acho que era, compadre. Era por aí, por aí pra lá, né, compadre? Por aí pra lá. É. Ó, aí aqui foi, ó, então você vê que ainda tem ainda, ó, aqui é perto do Rio Potir, né? Rio Potir, é, compadre. Aí aqui antigamente era uma fazenda, compadre. Uma fazenda de que, compadre? É, uma fazenda de gado, de tudo, compadre. De gado, de tudo. Aí depois transformou-se no bairro São José, Bairro da Ponte Preta, né? Bairro da Ponte Preta, São José. Ó, compadre, aqui do lado nós já temos a rua Coronel Tobias, né? Ah, a rua Coronel Tobias, é, compadre? É, aqui do ladinho, nós acabamos de passar. E aqui já é Adelmiro Gorreia, compadre. Ah, Adelmiro Gorreia. É, compadre, sempre conhecido. Você lembra aqui, ó, aqui era o Danai de Banco, aqui do lado de cima? Ah, lembro, compadre, lembro sim. O Fono José era aqui, compadre. Eu lembro, lembro. É, o nosso saudoso Louro da Cruz, né? É, o nosso saudoso Louro da Cruz, cara, que Deus já tem no bom lugar. Ó, aqui nós só temos, já é uma só, compadre. É uma só, compadre. É, a rua começou fino, depois passou pra grossa, duas rias. Duas rias agora. E agora a bicha se transformou só numa só. Só numa só, só na grossa. É. Aqui é bem, ó, você vê que é bem larga a rua, compadre. Ih, compadre. Aqui dá pra passar até um avião. Com certeza, compadre. Aqueles aviãozão grandes, compadre. É, compadre. Ó, aqui nós temos a travessa Antônio Leitão, compadre, aqui do lado. Antônio Leitão. É. Será, compadre? Será que era o raca que dava muito leite? É, rapaz, você sabia. É, compadre. Ó, aqui do lado, compadre, nós temos a escola Dona Delirio. Ah, Dona Delirio. Tem a padaria Renascer e aqui a Padre Juvencio, compadre. Essa rua aqui é a rua de cemitério de São Miguel, compadre. Ah, é a rua de cemitério? É, aqui, ó. E nós já estamos chegando aqui. Nós já estamos chegando aqui na Praça do Barrocão. Praça do Barrocão, compadre. Você sabe como é o nome da praça, compadre? Não sei não, compadre. É Luísa Passos, compadre. Luísa Passos? É, ela dava muito passo, compadre. Ah, porque... Ela caminhava muito, compadre. É Luísa Passos, ah, compadre. Você é sabido. É, compadre. E você também é. Ó, aqui temos o Cosmo. Ah, o Cosmo. Aí temos também, compadre, a Praça do Barrocão. E aqui do lado, compadre, temos a rua Padre Macedo, compadre. Padre Macedo, é, compadre. É. E aqui, compadre, ó. Aqui, ó. Aqui do lado do Cosmo, aqui é o pedaço aqui que ficou aqui, numa das casas mais antigas de Croteú, compadre. Antigo, é, compadre. É, porque aqui, compadre, antigamente era uma fazenda, como eu falei. Era daqui até na Praça da Matriz, compadre. Eita, fazendão, compadre. Porque aqui do lado tem o rio Potinho, né? Aí ficava perto, né? De pegar água pra poder dar pros gatos, né? Eita, compadre. Pô, então tinha muita água e tinha muito toro também, compadre. Ó, tá aí a Praça Luísa Passos pra você, que é a Praça do Barrocão. É muito bonito. E, compadre, é isso aí, né? É isso aí. Olha, a gente tá aqui filmando pra vocês. E espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Com certeza, compadre. Eu, compadre Roju, juntamente com o compadre Ar, né, compadre Ar. Estamos aqui pra levar as coisas bonitas do nosso Ceará pra ir pra qualquer canto. Pra qualquer canto do Brasil e do mundo, né, compadre. Com certeza. Ó, o Civeta Passos, aquele ali, rapaz. Rapaz, só aqui que nem... Só deu um bom dia pra nós. É, rapaz. Olha, você que gostou aí do nosso vídeo, né? Que fizemos especialmente pra vocês. Mostrando uma das principais ruas de Crateus, muito conhecida, né, compadre. Que é a Frividal da Penha, compadre. Com certeza, pai. Eu mexo com o Pai de Ar e com o Pai de Ruj. É, e nós somos aqui de Crateus, no estado do Ceará. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Com certeza, compadre. Mostrando aí as nossas paisagens aqui da nossa cidade de Crateus, no Ceará. Pai, lá no fundo, ó, lá no fundo nós temos... É, que onde era uma das casas mais antigas de Crateus, né? As antigas aqui de Batiú, compadre. É, bem aqui, próximo aqui da Praça do Parrocão, aqui, ó. Dando um giro aqui, maravilhoso, ó. Com certeza, pai. Eita, que coisa boa. Então, você que curtiu aí o nosso vídeo, deixa o seu joinha, né? O joinha aí, se inscreva se não for inscrito. Compartilha também, compartilha com o nosso vídeo, né, pai? É, compartilha aí com os seus companheiros, com os seus comadres. Olha, e você também que quer colaborar com o nosso canal, a gente vai deixar o Pix aqui na descrição, né? Com certeza. Para ajudar o nosso canal aí a crescer cada dia mais, tá bom? Então, aquele abraço e até o próximo vídeo, né, pai? Um forte abraço a cada um de vocês. Fica com Deus!